Bom, hoje eu tô aqui pra dar início a uma coisa que eu nunca dei início a minha vida, que eu nunca, tipo, usei essas palavras como início, como... Mano, eu não sei como que eu posso explicar, tá ligado? Mas, mano, hoje eu estou aqui iniciando uma série de Grand Piece. Mano, eu tinha perguntado se o pessoal queria uma série de Grand Piece ou King Piece, só que eu achei que, mano, mais assim, o pessoal pediu mais Grand Piece. Então, cara, o que acontece? Eu não sei ainda o nome dessa série, como que vai rolar, até porque eu não sei jogar Grand Piece. Isso, Grand Piece é totalmente diferente, foi até por isso um pouco que eu escolhi pra poder jogar Grand Piece. E eu quero que vocês me ensinem a jogar esse jogo, tá bom? Eu ainda vou ver de pegar um servidor privado, alguma coisa do gênero, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês me ensinem... O que que é isso? Ó, peguei o bausado aqui. Eu quero que vocês me ensinem, tá bom? A jogar Grand Piece, eu não conheço. Até por isso que eu mudei um pouco o meu personagem, pra, tipo assim, pra remeter mesmo a... Como se, tipo, eu tivesse começado de novo. Eu não vou recriar uma conta, até porque, tipo assim, eu tô level 10, tá ligado? Acabei de upar pro level 10, então, mano, tá safe do beijo. E, cara, eu quero começar a aprender a jogar, gostei do jogo, quero aprender com vocês. Então, mano, quem puder ir me ensinar, cara, eu fico agradecido, fico feliz. E vamos dali, vamos dali. Então, agora damos o pontapé inicial. Vocês viram o meu primeiro vídeo, onde eu dei aquela roupadinha de boa, aquela roupadinha marota. Agora, eu não sei se a gente, tipo assim, calma aí, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que agora a gente sai dessa ilha? Qual que é? Cara, pior que eu vou sair sem rum, mano. T, não, é aqui. Ainda tem que me acostumar. Water Bucket. Eu tenho que entregar um balde de água aonde? Aonde que eu tenho que entregar, que eu nem li? Vixe Maria. Será que é nessa direção aonde tá indicando a setinha? Tá, não é aqui não. Tá, não é aqui também não. Nossa, mano. Cara, não é aqui também, pode ser que seja na próxima casa. Caramba. Ué. Não é com o escanor que entrega a água? Tá, parece que tá indicando aqui pra cima mesmo. Nossa, esse balde de água. Ah, não, é um pulheto. O balde de água é esse aqui. Tá, enfim, eu não vou saber o que tem que fazer aqui não, mano. Isso tem como eu escalar, mano? Que brisa é essa? Tá, só que eu não consigo subir aqui. Uai. O que adianta escalar se eu não consigo subir? Ai, eu tô perdendo tempo. Opa. Pera, dá pra eu subir na luz? Dá pra eu subir na luz. Aí, ó. Subi. Não tem nada aqui. Subi de doido, mano. Pior que essa bússola tá indicando pra cá, velho. Aí, ela tá indicando como... Mano, nem essa bússola sabe o que que é. Eu não vou seguir ela, não. Eu nem sei o que que ela faz, mano. Bom, atualmente eu ando... Eu ando pano. As minhas habilidades aqui, dá pra gente ver algumas coisas. Aqui não tem nada a ver. Isso aqui é pra criar minha crew. Isso daqui é pra eu comprar algumas coisas. Aqui tem as configurações. Eu desliguei ou eu liguei? Mano, não sei. Eu quero deixar ligado. Aqui é meu inventário. Device. Ah, tá. Sandora. Ah, tá. Ok. Ah, é verdade. Aqui vocês tinham falado que eu tinha... Que eu tinha ganhado um olho, mano. Aqui estão meus levels. Não tem nada pra mim upar. E cadê meu olho pirata? Olha eu colocando. Uou! Ganhei o olhinho pirata, mano. É pra você que eu entrego o Baldi, né? Boi mais chovo. Tá, não vou comprar. Eu vou pegar a missão aqui, mano. Eu não sei o que essa missão faz. Tchau, Baldinho. Oi. Cara, o pior é que eu não sei aonde que fica a nova... A nova, tipo, ilha que eu tenho que ir. Devia ter bloqueado. Toma, ali. Nossa, eu só tomei o combo pro boss. E olha que eu arrebentei na porrada, hein? Vem! Nossa, parece que eu desaprendi tudo, mano. Não desaprendi nada, não. Pra ficar tranquilo. Toma! Só toma. Não mexe comigo, não. É, Perfect Block duas vezes seguidas. Porque o pai aqui domina. Mais um. Ah, o bandido... Nossa, mano. Tomei o combo. Pior que eu tomei o combo, velho. Nossa, eu não defendi, velho. Como assim, mano? Não, agora você vai morrer. Toma. Cara, eu ainda preciso me acostumar com a questão de apertar duas vezes W pra correr, mano. Mas, mano, eu gostei pra caramba do game, velho. A única questão é, como eu disse pra vocês, eu não sei como é que funciona pra ir pra uma nova ilha. Achei que talvez ali eu ia conseguir alguma coisa. Será que eu consigo um barco ali? Pera, eu vou tentar derrotar o chefão mais uma vez, o boss aqui. Nossa, eu defendi, velho. Ai, eu soltei, mano. Que porcaria. Soltei de novo. Não pode apertar, tipo, só um pouquinho, tá ligado? Toma. Nossa, ô. Agora todos os bandidos querem lutar comigo, querem tomar um sacode. Toma já, né, boizão? Toma, já vai, já, já. Toma que você já deita. Tome, 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 tome. É, já vem que você já vai deitando. Toma, 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 pou. Ah, mano, sai fora, sai fora. Você não consegue fugir, mano. Você tem que ser uns bandidos frouxos, né? É, foram embora seus frouxos. Tá ligado aqueles que apanha e falam mal? Cara, pior que eu achei que talvez eu fosse encontrar alguém nessas casas aqui. Encontrei, foi nada. Não tem ninguém nessas casinhas aqui, mano. Só o único que tem um escador lá no bar. Tá, não tem jeito de eu pegar um barco ali mesmo, não? Peraí aqui, mano. Aqui tem cara de ter alguém, velho. Tá, o que essa Lili faz, eu não sei. Mas eu sei que tem a Lili aqui. Eu achei que aquela moça ali no porto iria me dar o barco. Ah, ele tá vendendo barco. Pera, eu comprei? Eu acho que é diferente o jeito aqui. Será que eu tenho que ir nadando? Nossa, mas se eu for nadando, eu vou chegar só amanhã. Are you interested? Ah, eu already sei que é leque, mas, mano, olhar o quê? Você não me mostra nada, Zé? Ah, tá, eu tenho que clicar no barco. Tá, deixa eu ver esse daqui. Comprei o barco, 75 peles. Vou comprar o Gary aqui. Comprei, o que isso significa? Eu não sei. Só sei que eu comprei. Tá, peraí. Tá, equipei, ok. Nossa, isso aqui não tem nada a ver, mano. Uou! Fiz meu barco. Nossa! Ele só é o golpe, mano. Tá, eu acho que eu vou seguir pra onde fica esse aqui, mano. Vou seguir pra onde fica essa seta aqui, mano. Algum lugar eu vou achar. Nossa, mano, que jogo bonito, hein, velho? Muito bonito. Olha isso aqui. Dá até pra eu colocar de wallpaper de alguma coisa. Ó, tô andando a 24 km por hora, meu filho. Só acelerando. Só acelerando. Tô só acelerando. Quando eu passo de raio... Ah, novinha agora, tá? Só porque eu tenho dinheiro. Tá. O negócio é que agora eu preciso descobrir aonde eu tô indo. Eu vou seguir reto nisso daqui. Mano, pode ser longe, pode ser perto. Às vezes eu vou pro lugar errado. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, mano. Cara, olha o reflexo da lua aqui. Caramba. América Chicago. Tô no servidor de Chicago. Mano, não... Tô chegando. Uma nova ilha. Ih, rapaz. Ô, tomei bugadinho segurando o negócio aqui. Ah, agora sim. Foi até mais rápido. Não, tá estragando meu barco. Nossa, que otário, mano. Estragando meu barco, velho. Nossa, tem a seta onde eu tenho que entregar. Será que eu vou lá, mano? Eu tô numa ilha nova. Agora, tipo... Deixa eu ver. Será que eu tanco um bandido desse? Ah, tanco, hein? Acho que eu vim pra ilha certa, hein? Eles são bem mais fortes. Parece até um pouco que eu tô, tipo, enfrentando o boss em questão de dano, tá ligado? Só quero ver quantos xp eles vão dar. Deu uma quantidade até que legal. Falando nisso, deixa eu aumentar um pouquinho. Vou aumentar o quê? Cara, por enquanto, eu vou pra defesa, mano. Cara, ô, o negócio tava estragando meu barco, velho. Será que meu barco vai vir estragado agora? Nossa, meu barco tá estragado, tio. Ah, ô, vacina isso daí, mano. Agora eu vou ficar, ter que andar com o barco estragado. Ou eu conserto. Caramba, mano. Que bad, velho. Nossa, o barco não queria andar, não, mano. Trinta anos pra fazer o negócio andar aqui. Tá difícil. Eu que ainda não sou acostumado com o game, mano. Não sei porquê, mas andar nesse sentido aqui tá me dando... Tá... O carro, o barco tá andando menos, mano. Tá andando mais devagar. Eu vou seguir avante nessa direção, meu truque. Que eu vou te esperar. Aonde que é? Mano, o pior é que eu tô trabalhando de Uber, cara. De Uber. Mano, imagina, velho. Você tem uma fruta, você é pá, zicudo do rolê. Você trabalha de Uber. Nada conta quem trabalha de Uber, mas pô, imagina, mano. Então eu vou fazer Uber de navio. Quem diz que não existe Uber no One Piece? Hã? Uber e It's ainda. Mas é... O que ele tá pedindo pra mim levar? O papel? Correios, então. Caramba, mano. Eu só vou ficar... Nem pra pegar uma lancha, um jet ski, alguma coisa. Imagina se eu fosse fazer isso tudo andando. Imagina se eu fosse fazer... Andando, não. Nadando. Mano do céu. Eu tava lascado. Perdidinho da minha vida, mano. Ia chegar só os osso lá. Isso se a correnteza levasse. Se não levasse ainda, mano. Ia pra outro lugar. Afundava no fundo. É que é aquele negócio, né? Cocô na funda. Boy. Nossa, mas parece que é longe o negócio, hein? Pelo menos tem essa seta aqui que me indica. Aí, tipo assim, essa seta é só um troll. Ela não faz nada. Não indica porcaria nenhuma. E eu tô indo, tipo assim, mod trouxa. Eu tô há 30 anos aqui tentando ir, tentando chegar lá e eu não vejo o horizonte. Mano, eu juro pra você que eu já tô há 4 minutos aqui navegando, véi. Eu não sei até quando eu vou ficar navegando, mano. Tô falando, só vai chegar os osso lá, mano. Daqui a pouco não chega. Nem o barco chega, o barco explode. Pega fogo, sei lá. Espero que aconteça qualquer coisa. Não, peraí que eu também não tô indo retinho, né? É, mano. Pra que que eu fui pegar essa missão? Aí o pessoal começa a falar que tá tudo errado, mano. E pior que se eu morrer, eu vou voltar lá naquela... Mas... Ah, cheguei, mano. É bom que eu deixo lá, porque eu deixando lá, rapaziada, pelo menos eu sei como voltar, tá ligado? Tipo, eu vou... Eu sei... Nossa, tem como andar 4 pessoas nessa jangadinha. Ah, eu acho que encontrei o maluco, hein? É, entreguei a missão. Bom, agora é isso. Se é pra mim ficar aqui, eu já não sei. Mas, mano, tá iniciado aí a nossa série. Esse é o nosso primeiro episódio. E, cara, espero que vocês tenham gostado. Vamos dessa série tentando virar a pro aqui no Grand Peace, que eu acho que vai ser da hora. Mas é isso, rapaziadinha. Espero que tenham gostado. Deixa aquele likezão. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, tchau e fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho